O governo paraguaio resolveu não arriscar no combate ao novo coronavírus, mesmo sendo um dos países menos afetados pela pandemia na América do Sul. O presidente Mário Abdo Benítez anunciou nesta segunda-feira que as aulas presenciais em todos os estabelecimentos de ensino vão ficar suspensas até o fim do ano. Hoje venimos a informar a decisão que tomamos junto com o Ministério da Educação, seguindo os protocolos de saúde e o Conselho de Políticas Governamentais. O Ministério da Saúde adiou a retomada das aulas presenciais para dezembro. O Paraguai vai começar a abandonar a quarentena obrigatória gradualmente, a partir de 4 de maio. Até o momento, estão autorizados a funcionar apenas supermercados, farmácias, bancos e empresas financeiras. O confinamento atual está em vigor desde 10 de março, data em que a atividade escolar também foi suspensa. O país registrou até domingo 228 casos de covid-19, nove óbitos e 93 pacientes recuperados da doença. E aí